Oi gente, bom dia. Esse vídeo é para as cambadas que vem das trevas aí, que sai das trevas, que tem tanta gente aí que sai das trevas pra ficar aí no canal da gente falando mal, falando que não gosta de fofoca, criticando o português da gente, é da gente mesmo. Eu falo aí no popular e a maioria aí fala no popular mesmo e todo mundo entende e as doutoradas aí, as inteligentes, vem aí no canal fazer suas críticas, entendeu? E eu meto o sarrafo mesmo, dou minha resposta e vou lá e bloqueio essas éguas aí, que eu não preciso tá ouvindo comentários de filhas do diabo, não, que pra mim é filhas do diabo. Não tem o que fazer, não tem coragem de abrir um canal aí, vem aí e fica aí criticando os outros. Meus amores, eu já falei com vocês, deita na BR, espere a Fran passar, a Fran caminhoneira porque a Fran vem com o caminhão não é porque ela é barbeira não, é porque ela vai vir com tudo e passar por cima de vocês, entendeu? Então, suas rubietes, patriotes aí, suas fanásticas que eu sei, seus fakes, vocês que vem aí no canal aí que não mostra a cara aí, que fica aí criticando os outros, abre o canal pra vocês, tá bom? Aí uma tal de galega falou assim, abre o canal pra você... não, aliás, você não aguenta crítica de 5 minutos, gente, se eu não aguentasse crítica de 5 minutos eu não estaria no YouTube e desço o sarrafo mesmo, faço as minhas resenhas aonde tem que fazer, eu faço minhas resenhas até com quem eu me dou bem no canal, que eu não tenho nada contra, eu desço o sarrafo, falo de Dona Rúbia falo da VNB quando tem que falar, falo da Rosana, se for pra falar da Fran aí, eu vou falar, entendeu? Eu vou vir falar daqui a pouco da Ana Rikma aí, que ela tirou uma foto aí e acho que postou no Instagram aí e disse que o pacote dela tava maior do que o pacote de um homem, deu pra vocês entenderem Então, daqui a pouco eu vou vir aí, meter o sarrafo na Ana Rikma Eu não falo só das amigas do YouTube, não, eu falo dos famosos também, eu falo da minha vida, entendeu? Eu mostro o meu dia a dia, entendeu? E aí, as que tá aí com fogo no facho, querendo ibope, né? Dona Aline, acho que Aline Oliveira É, uma tal de Galega, que não tem nem a foto no perfil Vai deitar lá na BR e esperar a Fran passar, tá bom? Que eu vou continuar aqui, ó Linda e bela Alguém pode não achar que eu sou linda e bela, mas eu me acho linda e bela, maravilhosa e gostosa, tá bom? Quem não gosta, pegue seu banquinho e saia de mansinho, porque eu não tô aqui pra agradar ninguém Quem gostar de mim, vai gostar de mim do meu jeito E quem não gostar, pegue o banquinho e saia de mansinho, entendeu? E se deixar aí comentários maldosos, eu vou responder sim Porque eu não sou nenhum idiota, não, tá bom? E vocês aí que gostam de ficar metendo sarrafo no canal da gente É da gente mesmo, no popular, no meu canal, no canal das outras aí também Faz um canal pra vocês, tá bom? Aí vocês falam de quem vocês quiserem Podem também falar de nós também, entendeu? Que nós estamos aqui Mas eu, pelo menos, eu tô aqui no meu canal Eu vivo com o meu dinheiro, não vivo com o dinheiro de vocês aí, tá bom? E se vocês entram aí no canal e ficam aí fazendo crítica É muito bom porque tá dando visualizações pro meu canal E visualizações é muito bom E vocês falam que não gostam de fofoca É plenas fofoqueiras E quem vem aí com palavrinhas da Bíblia Que Deus não agrada disso Deus também não agrada de vocês também não, tá bom? Que fica aí no canal aí Falando que não gosta de fofoca É tudo fofoqueiro Barraqueiros Gosta de fofoca sim E fica aí dando uns de coitadinho Me poupe Eu abro minha boca e falo mesmo Bando de fofoqueiro Gosta de fofoca, tá bom? Não vem com essa ondazinha aí que não gosta não E tá bom? E fica aí falando dos erros de português Que escreve errado Escrevemos errado sim Podemos falar errado sim Mas estamos aqui ó Dando a tapa Dando tapa na cara aí Ó Na internet Tendo coragem de gravar nossos vídeos Pra quem gostar ou pra quem não gostar Tá bom? Então façam a mesma coisa que a gente Tenha coragem Coragem é pra poucos E vocês que ficam aí por trás criticando Que muitos são fake Têm